Boa tarde, eu vou tentar ser o mais rápido possível para os outros também terem chance de falar antes da Daniela entrar. Essa apresentação que eu vou fazer agora é uma apresentação que normalmente eu tenho feito em... Tá bom. Que normalmente eu tenho feito em uma hora e meia, duas horas. E a grande questão, a grande dúvida foi como que eu ia conseguir colocar ela em 15 minutos e atender mais ou menos a expectativa do público, dizendo somente o necessário. Não vai ser fácil. De alguma forma, a maior parte das empresas que prestam serviços de telecomunicação, não, elas se deparam com um processo de relacionamento com o cliente uma única vez por mês, que é o momento que ela apresenta a conta e o que o cliente paga. E, de alguma forma, o modelo com que isso é feito até os dias de hoje tem sido feito de uma maneira totalmente pasteurizada e formatada e que, de alguma forma, vem modificando principalmente no meio de papel. ou seja, as empresas, de uma forma geral, ela tem visto essa oportunidade como uma oportunidade única na hora que ela faz o processo de distribuição de conta, de apresentar e de criar algum vínculo, alguma coisa personalizada, alguma forma de dizer alguma coisa especial para aquele cliente, para aquele cliente ou comprar novos produtos ou ver no serviço que ela está prestando um grande diferencial. Só que todo esse processo é extremamente oneroso. Se você for pensar de você personalizar a conta para cada cliente que você tenha, é um processo extremamente caro que, para você fazer dentro do mundo real, dentro do processo de papel, é extremamente difícil. O que a gente começou a trabalhar já há algum tempo e hoje está com, digamos, um produto razoavelmente maduro é você, de alguma forma, fazer esse processo todo de apresentação de conta e de pagamento de conta via internet e, através desse processo, você ter um profundo processo de redução de custos para a empresa e, ao mesmo tempo, você cria mecanismos que permitam criar processos de fidelização. Isso, muitas vezes, implica você ter dentro do seu ambiente vários gators de comunicações diferentes, vários protocolos, vários processos, várias aplicações. E o que a gente bolou, basicamente, é fazer um grande gateway e funcionar como uma prestadora de serviço transacional. Ou seja, todas essas interfaces com os diversos bancos, com as diversas prestadoras de serviços de cartão de crédito, seria feito por um único ponto, sendo prestado esse serviço pela gente, simplificando de maneira bastante profunda esse processo de pagamento. Na parte, então, de apresentação de contas, tem dois elementos importantes. Um é o uso intensivo de e-mail como processo de aviso e de distribuição de conta. Dentro desse e-mail, você pode aproveitar a oportunidade para fazer ofertas, promoções, cross-sale, up-sale, a partir do momento que você desenvolveu um database marketing específico para esse cliente, e com links específicos direto para dentro do seu site, para ele fazer o processo de pagamento direto.